Olá! Hoje estou super contente. E porquê? Porquê que eu estou contente? Bem, podem perguntar à vontade, é que hoje eu recebi algo no correio. Recebi o Modern Spellcaster, tarô, bem nesta caixinha que eu já abri. E depois aqui veio o livrinho e as cartas. E a comprei no Book Depository. Eles enviam sempre estas coisinhas, isto que é tão giro, que é tão bonito, este marcador. E custou-me, no Book Depository, custou-me 20 euros e 81 cêntimos. E veio com o livro em inglês. Isto foi feito pela Melanie Markey, que escreveu a parte. E as imagens foram feitas por Scott Murphy. E o livro cheira bem. E tem as imagens e a explicação de todas as cartas. E tem as imagens a cores. E tem a descrição, a descrição do significado da carta. Depois tem a descrição, o significado. Às vezes tem só a descrição que também serve como significado. Tem também o significado quando a carta é lida invertida. Em inglês é reversed. E também tem usos mágicos, como usar esta carta magicamente. Para quem pratica wiki e magia e fatiços e coisas desse género, há aqui também uma explicação disso. E depois, atrás é assim, atrás é assim e atrás tem um esquilo, uma águia, um peixe e um cavalo. O que é interessante. Só agora que eu reparei. Que giro. Interessante. Não tem... Em inglês é borders. Pronto, a imagem ocupa por completo a carta. Portanto, para aqueles que são um bocadinho... Que não gostam que a carta tenha borders. Ou pronto, não sei como é que se diz... Não sei como é que ele se chama. Não precisam de fazer nada, não precisam de cortar, porque há malta que faz isso. Tem aqui o significado em baixo. O significado não, o nome da carta deste tentáculo, por exemplo. Este caso. E é muito bonito. É muito bonito. Agora, vamos ver. É assim, não é... Qualidade... Eu diria que é qualidade média. Ok? É qualidade média. Eu já disse isto num vídeo que fiz em inglês. Eu não gosto de nada. Quando investem imenso na caixa. A caixa que é toda cocó e não sei o quê. Toda fofinha, toda não sei o que mais. E depois não investem muito na qualidade das cartas elas mesmas. Porque eu estou a comprar isto pelas cartas. Eu estou nas tintas para a caixa. Ok? Estou-me a lixar para a caixa. Eu tenho baralhos que comprei nos anos 90. Que têm uma qualidade... As cartas têm uma qualidade superior a esta. Ainda estão ali muito bem. E tenho usado aqueles baralhos. Portanto, prefiro quando há um investimento na qualidade do papel das cartas. Porque duram mais tempo. Não é? E parece-me que com o tempo não há esse investimento na qualidade das cartas. E quando há esse investimento na qualidade das cartas, os baralhos custam tipo 30, 40 euros. Ok? Isto custam 20. Há baralhos que custam 15, 12, 14. Mas gosto de... É de pena. Não sei... Não sei... Quem é que é o... Isto foi... Llewellyn. 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 Pronto. Quem publicou isto a editora é Llewellyn. Llewellyn.com Muito bem. Vamos mostrar as cartas. Isto é muito ecolético. É muito bonito. Há imagens de casais tipo dois senhores, duas senhoras. Todo o género de casais. É muito interessante. É muito moderno. É. Este é o carro. Não sei se vou mostrar-vos... Num vídeo em inglês eu mostrei tudo. Vem? O 4 de paus. Que é a carta do casamento. E são duas senhoras. São duas senhoras ali a casarem-se. E tem todo o género de... Não é só... Por exemplo, no tradicional rider white é só malta branca. Pronto. E aqui não. É ali uma senhora branca. E outra senhora... Que não é. E são... Bem... Estão todas contentes. Pois... Vão se casar e não sei o quê. Mas é giro. É bonito. É... É todo o género de gente. É todo o género de pessoas. É moderno. É mesmo moderno. O 5 de copas. E depois há aqui umas variações que eu acho interessante. Porque o 5 de copas tradicionalmente é... A pessoa está a olhar para as copas que estão no chão. Que estão derrubadas. E o líquido está espalhado. Mas atrás... Normalmente... No tradicional... No rider white tradicional... Estas duas copas estão atrás desta pessoa. E esta pessoa nem se apercebe das copas que estão atrás. Ou nem está a prestar atenção nas copas que estão atrás. Isto é diferente. Isto está-me a dar aqui uma sensação de... A pessoa está a olhar para estas duas copas que estão... Que sobram. E está a pensar. Será que eu faço o mesmo que fiz aquelas? Será que eu também as despejo? Será que também... É... É diferente. É diferente. Há aqui uma coisa. A justiça. O rei de espadas que é fabuloso. Há aqui um lobo. As espadas. Há muitos lobos no naipe de espadas. Ó. O 3 de... 3 de paus. Esta senhora é linda. O 7 de espadas. Ó. Vem. Outro lobo. O valete de espadas. A papisa que é fabulosa. O rei de paus. O 7 de copas. E depois tem ali os símbolos dos planetas. O 8 de paus. Que é esta sensação de voo. Este é o máximo. O cavaleiro de pentáculos. Ele está montado num esquilo. Fabuloso. E o esquilo tradicionalmente é muito rápido. Enquanto que o cavaleiro de pentáculos. Tradicionalmente é o cavaleiro que... Mais lento possível. Portanto... São duas coisas diferentes. Ou seja, por um lado a gente pode ler o sentido tradicional. Por outro lado não podemos ler o sentido tradicional. Porque aqui... O esquilo não é lento. O esquilo não é... Não é... Lento. E o cavaleiro de pentáculos está a montar um esquilo. Portanto... É... É esquisito. É estranho. É diferente. É bonito. Olha o quatro de pentáculos. Olha o quatro de pentáculos. Que este senhor ali ia guardar o tesouro dele. O nove de copas. Que é a carta do desejo realizado. E vejam aqui... É o gênio que... O gênio que sai da... Não é da lâmpada. Mas é de uma das copas. Pronto para realizar todos os seus desejos. Temos... Por exemplo... Interessante isto. Seis... Que giro... Seis de espadas. Olha este. O cavaleiro de paus que está a montar uma águia. Este é ainda mais rápido que o esquilo. Não é? Embora tradicionalmente... Paus... Paus... Pronto. Paus... Está-se aqui a notar que ele tem ali um pau. Está a segurar um pau. Mas... Águia... Eu relaciono águia com ar. Com a parte mental. Ok? Parece... Parece haver aqui uma... É... Parece haver... Perdão. Parece haver uma mistura dos significados de cavaleiro de paus. Com o cavaleiro de espadas. Depois... O rei de pentáculos. Estão a ver aqui. Este senhor. Ali... Com o ouro. Super rico. Depois o cinco de pentáculos. O três de pentáculos. Olha a estrela. A estrela é o máximo. Não parece uma senhora, pois não. Parece um senhor que está vestido como uma senhora. Parece uma drag queen. A morte. A morte é incrível. Ó... Olha só a morte. Uau! A torre também é fabulosa quando encontraram ali a torre. Seis de copas. Dez de pentáculos, que eu já vos tinha mostrado. Olha o quatro de copas, que é completamente... Aquele senhor gordinho. Parece que está ali a meditar. Yeah! Parece um senhor que está a meditar. Aliás, está a meditar mesmo. O mágico, que é sempre a minha carta favorita. Todo de vermelho. O julgamento, que é um bocadinho assustador. O julgamento. Ali esta pessoa ali no caldeirão. Mas está a levantar-se, a erguer-se. Dois de paus. Ai, que giro. Estranho isto. Este senhor está preso. O pé está preso a um dos paus. E a mão está presa a outro dos paus. E depois ele está a assegurar, com a mão livre, um pássaro. Que eu não sei o nome deste pássaro. Interessante. Olha aqui. O balete de copas. Isto parece um bocadinho uma orgia, não é? Para o que parece... Três de copas. A lua. A lua. Ai meu Deus. Normalmente a lua, que é um arcano maior, tem um cão e um ovo. Vejo um cão. O cão é fabuloso. Acho que parece um Dutch Hound, não é? Mas é interessante. Outro pendurado. Isto está mesmo. A força. Que é uma senhora que está assim muito. Despira. Nove de espadas. As espadas normalmente... Os lobos. Os lobos estão no naipe de espadas. Que é muito interessante. O nove de paus. Ah, por exemplo. E outras coisas que eu não sei. Que eu não sabia. É assim. Como eu não pratico mágica. Magia ou mágica. Ou Ica. Não sei o quê. Há coisas que eu não sei. Que eu não faço ideia. E que eu gostava que o livro explicasse. Uma coisa que uma pessoa... Um amigo meu me explicou. Que eu também... Estes círculos, quando são... Este círculo aqui. É um círculo de proteção. Ok? E esta pessoa está ali a proteger-se de alguma coisa. De um ataque. Portanto, isto é uma carta de autodefesa. Uma carta de proteção. O que explica este círculo. Perdão. Desculpa. Se a gente não souber estas coisas. Não vai perceber porque cai o que é que está ali. Porque está aquilo ali. Não estou a entender. Mas não. É um círculo de proteção que está de acordo com o significado desta carta. Era bom que o livro explicasse. Não é? Não explica. Depois, o dois de pentáculos. A Imperatriz. Que é uma senhora verde. Que é um máximo. Porquê que é uma senhora verde? Porquê? A sério? Isto é uma fada? O que é que significa? Eu sei que há o Green Man. O Homem Verde. Que é muito... Que é uma figura mítica da tradição céltica. Que é uma espécie de imperador. Que é o protector da floresta. Agora, uma senhora verde. É a Imperatriz. Explique-me isto. Porquê que ela é verde? Não está num livro. Deixa-me só ver. A Imperatriz. A Imperatriz. A Imperatriz. Descrição. Representa o processo de criação. A Imperatriz é um símbolo da Mãe Natureza. Ok? Talvez seja isso. Talvez seja essa a razão porque ela é verde. Ok? Mãe Natureza. Aquilo que ela se plantou está blossoming. Está a surgir. Está pronto para ser colhido. Ok? Ela é o feitiço que resultou. Ela representa o feitiço que resultou. Ela é a Mãe Grávida. Ela é a Mãe Grávida. Que está prestes a dar a luz. Ok? Uma Mãe que dá, que conforta, que dá conforto. Ela simboliza a fertilidade não apenas do corpo, mas a fertilidade da mente e do espírito. representa um tempo de crescimento de criatividade. Ok? Depois há aqui a descrição. Mas representa significados. Feminilidade. Paixão sexual. Fertilidade. O aspecto criativo do mundo. Paixão e romance. Ok. Mas porquê que ela é verde? Porque representa a natureza. É por isso. Ok. O louco. O 10 de espadas que é fabuloso porque é um senhor que perdeu a batalha e é um rei. Estão a ver ali a coroa? Pronto. Perdeu. Está perdida. Acabou. O ermita. A Rainha de Paus. Parece assim um bocadinho Charlize Theron. Está ali mesmo. Assim, olhar de frente, sem medo. Ai, meu Deus. O 5 de Paus. Estão ali a baterem-se uns aos outros, mas por cima há um ninho de abelhas. Ou um ninho de vespas. Ok? O as de copas. Olhem o diabo. O diabo é assustador. E depois há estas duas figuras que estão presas. Isto fala mesmo de vícios. Porque o diabo pode ser alguém que nos está a prender. Sim, mas podem ser os nossos próprios comportamentos que nos estão a prender. E através dos nossos comportamentos destrutivos. É uma auto sabotagem que impede que nós possamos fazer tudo aquilo que queremos fazer. E estas duas figuras. Um está preso porque é glutão. Estão a ver aquela figura super gorda. Está ali a comer. E está preso com uma corrente que parece ser muito forte. Ali é o diabo. Agora há outra senhora. Outra figura. Uma senhora que está a beber. Portanto, alcoolismo. Um é glutão. O outro é alcoólico. Portanto, a senhora é alcoólica. Só que ela está presa. Não é por correntes. É por uma corrente de flores. Pode libertar-se. Parece que para ela será mais... Isto é estranho. É. Um pode libertar-se do vício mais facilmente do que o outro. É estarmos presos a comportamentos destrutivos. E o diabo é mesmo assustador aqui. Olhem. Rainha de espadas. Isto é giro. Isto é mesmo muito giro. Eu aceto de paus e eu aconselho este. Aconselho. Acho muito bonito. Olhem. Valé de paus. Que é um senhor negro. É um rapaz jovem. Não é um senhor. É um rapaz jovem. E há... Não há... Que eu tenha notado. Não há personagens asiáticas. Não... Não me parece. Não me parece. Não me parece. Personagens... Orientais... Da Ásia... Não... Não... Não parece haver. O Illuminati tem vários géneros de pessoas. O Tarot Illuminati também tem todo o género de pessoas. Também é um... Um Tarot... Outro género de Tarot. Também é muito bom. E que também está de acordo com... Perdão... Com os significados tradicionais do Rider White. Depois temos o 7 de Pentáculos. O Cavaleiro de Espadas. O 5 de Espadas. Estou aqui a ver se me enganei. Acho que não há. O 4 de Espadas. Oh, este desgraçado. Rodeado por lobos. O 8 de Espadas. Que interessante. Outra coisa que eu não... Eu sei o que é que este símbolo significa. O 8 de Espadas. Ok? Atrás há fogo. Mas ele está mergulhado em água. Ou os pés estão em água. Não. Perdão. Ele está na terra. Atrás dele há um touro. Mas ao lado do touro parece-me que há água. Agora... E há um caminho aberto lá à frente dele. Embora não pareça. E tradicionalmente é uma mulher. Mas aqui é um homem. Estes símbolos na mão dele. Que eu gostava... Isto é o sol. Isto eu sei que significa o sol. Representa o sol. Em histologia é assim que é. É um círculo. E no meio do círculo há um ponto. Este é o símbolo para o sol. Será que só significa isso em Wicca? Será que tem outros significados? E o livro não explica. O que é pena. O que eu gostava que explicasse. E mesmo uma malta que não percebe da astrologia. Que não entende a astrologia. Gostaria de saber o que isto quer dizer. O que é que significa aquilo. Ok? Eu acho que não houve. Pode não ter havido a si uma comunicação entre quem fez os desenhos. O Scott Murphy. E quem escreveu o livro? A Melanie Markey. Se calhar isto já tinha sido feito. Eu não sei o que é que aconteceu. Se calhar o livro foi feito e depois os desenhos foram feitos. Não houve comunicação. Não parece que tenha havido comunicação entre os dois autores. O que é pena. Porque o livro poderia ser muito mais rico. Porque há aqui coisas... Nem toda a gente tem que saber o que é que significa. O que é que aqueles símbolos significam. Então há uma malta que percebe tarot. Gosta de tarot. Não tem necessariamente que perceber da astrologia. Ou não quer perceber. Ou não interessa a astrologia. Ok? Mas era interessante. E aqui. A estrela que está na camisa. Camisa. No fato. No casaco dele. Não sei o que é isto. Tem quantas pontas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É uma estrela de oito pontas. Isto tem um significado? Qual é? Ou obteceu ao autor fazer isso? O que é que isto quer dizer? Porque é que a estrela tem oito pontas? E o que é que são aqueles círculos com... Eu sei o que é que são os círculos. Mas quem compra este... Nem toda a gente tem que saber. Não é? Por exemplo. Os círculos. É uma estrela de cinco pontas. Há uma diferença? Oito de copas. Ó. Uma senhora lindíssima. O mundo. E não é... E é uma senhora negra. Estão a ver? Há aqui... É eclético. É diferente. É bonito. É giro. É giro. Eu gostaria que não tivesse havido medo. E a senhora estivesse de frente completamente nua. Era o que eu gostaria. Sem medo. Porque há baralhos em que... Tem um que é o... Dreadcraft. Em que há nudez total, frontal, feminina e masculina. Ok? Era giro se quem fez isto também não tivesse esse medo e tivesse... Ok. Toda a gente... A força também está nua. Também está de lado. Pronto. E há aqui coisas que eu... Símbolos novamente. Alguns que eu compreendo. Outros que eu não. Isto parece-me ser... Aqui na flor. Na margarida. O símbolo do touro. Mas será que é o símbolo do touro? Ao meio parece ser o sol e a lua. Depois ao lado. Que é uma folha. Eu não sei se isto é o símbolo... É muito parecido com o símbolo do leão. E com o símbolo do nódulo sul. Embaixo há coisas que eu não percebo. O que é que é isto? O que é que é isto ali? Numa folha. Que símbolo é este? O que é que isto significa? Eu não sei. Eu gostava de saber. Ao lado. Que é a... Que é o símbolo da neve. Que é um flóculo de neve. Ou uma coisa... Não é bem um flóculo de neve. Mas é... Tem outro símbolo. Aquilo é o quê? O que é que aquilo quer dizer? Parece... Parece uma mesa. Não sei se dá. E por baixo há um triângulo. Feito de pontinhos. Quantos pontinhos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pontinhos. Isto quer dizer o quê? O que é que isto quer dizer? Porque eu não pratico publicar. Eu gostava de saber. E... Não explicar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Mas, independentemente disso, perdão. Independentemente disso, vocês podem usar à vontade este parado. Ok. Ok. Independentemente de haver aqui símbolos. O 21. O mundo. Que não se percebe. Oi. Podem usar à mesma, não é? Não é? Ok. O mundo. Símbolo da vida vivida em harmonia com a natureza em todos os seus aspectos. O mundo é um ideal que é perseguido. É aquilo que nós queremos alcançar. Adaptar. Adaptar. Adaptarmos e evoluir como seres espirituais perfeitamente assimilados à vida aqui na Terra. Tal como na vida após vida. Ok. O mundo é consciente. O mundo é o espírito consciente materializado. Em que já houve uma aprendizagem. O mundo está conectado com o planeta Saturno. Ok. Que não me parece que esteja aqui. Interessante. É a unificação das forças. A culminação da energia que se expandiu para fazer o trabalho. O trabalho espiritual. É sucesso. Normalmente significa sucesso e oportunidade. Sim. Normalmente sucesso. É um ciclo que é completado. Que é completo. Que é finalizado. Agora, depois há os significados divinatórios. Contentamento divino. Boa fortuna. Sucesso. Algo que atinge a sua culminação. O destino. Uma mudança positiva. Que era destinada. Embora não seja sempre positivo. Porque isto pode ser a culminação de um ciclo. Que pode acabar bem ou não. Depende. Ok. Agora, usos mágicos. Mas não me explico os símbolos. Não me explico os símbolos. E eu gostava de saber. E agora, estou com aquela ali. Tenho que colocar aquela ideia. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer o quê? Eu vou ter que... Eu vou ter que ir ao cucu. Não me obriguei a ir ao cucu. Mas eu vou ter que ir. Porque eu quero saber o que é que aquilo quer dizer. O que é que aqueles símbolos querem dizer. Ok. O as de paus. O seis de pentáculos. O cavaleiro de copas. Que é o máximo. Olha só. O cavaleiro a montar um peixe. Fabuloso. Que é fabuloso. Dois de copas. Que são dois senhores. Que é a carta da alma genha. Bem. Dois senhores. Que bonito. Olha o sol. Ok. Eu acho que eu já mostrei assim muita coisa. Eu não sei se... Olha o três de espadas. É fabuloso. É um coração anatomicamente correto. Com três espadas a atravessá-lo. Uau. Olha o rei de copas. O rei de copas é já um senhor já velhote. Eu não sei se vos mostrei. A torre. A torre. A torre é fabulosa. É a torre. E normalmente. Tradicionalmente. Há duas figuras. Perdão. A caírem da torre. Neste caso há uma figura. E há aqui duas pessoas. Neste caso. Há duas pessoas que estão ali a escapar-se. Porém há alguém que está ali à espera delas. Portanto não há escape possível. Isto é um bocadinho diferente. Mas o significado é o mesmo. Não há escapatória. É fabuloso. Olha o imperador é um touro. E tradicionalmente o imperador está conectado com o signo de carneiro. Touro já é... Mas é interessante. É interessante que aqui seja o touro. Acho que este... Eu acho que este... É o deus Cernunus. Da tradição céltica. Porque o deus Cernunus tem... Pronto. Tem cordinhos. Cornos. E é uma coisa que eu vi no Druidcraft. Portanto. Acho que este é o deus Cernunus. Que não está provavelmente no livro. Deixa eu ver se está aqui no livro. O imperador de inscrição. Significa a força tenaz. O poder. Poder. Ok. A natureza que não está dominada. O que não... Não. Não. O imperador tem regras. Tradicionalmente o imperador segue as regras. deus Cernunus. E não me fala do Cernunus. Não me fala disso. E eu sei. Por causa do Druidcraft. Do Tarot Druidcraft. Isto é bom. Porque a gente vai aprendendo coisas. Com muitos baralhos. Vai aprendendo uma data de coisas. Ok. A temperança é um senhor. Envestecer um anjo. O que é interessante. E parece-me o deus Mercúrio. Sim. Isto parece-me o deus Mercúrio. Ou Hermes. Em grego é Hermes. Sim. É a ele. Porque ele tem asas nos pés. Não me parece muito bem escolhido para a temperança. I'm just saying. Não me parece assim. Não há uma escolha muito boa. É que o Mercúrio tem a capacidade de se adaptar. Astrologicamente. Novamente. Voltamos aqui à ideia astrológica. Eu conheço a astrologia. Eu comecei pela astrologia. Não comecei pelo Tarot. Portanto eu sei estas coisas. Mas quem não percebe nada da astrologia. Vai estar a olhar para a temperança. E não vai perceber. Então quem é este gajo? Quem é este gajo? Este é o deus Hermes. Mercúrio. Que pode andar por todo lado. Pode entrar em todos os sítios. Nada lhe é proibido. E astrologicamente. Mercúrio tem a capacidade de se adaptar à situação. Portanto. Um bocadinho diferente da temperança. Há aqui coisas que. Sim. Temperança. Capacidade de ser paciente. Normalmente significa ter paciência. Ter autocontrolo. A força também. Mas. Eu não iria escolher Mercúrio para a temperança. Eu iria escolher. Deus Hermes ou Mercúrio para o mágico. Não iria escolher para a temperança. Eu vou demorar já aqui estes significados. De saber adaptar-se às situações. Ter calma e paciência. Mas. Mercúrio e Hermes. Ou Hermes. Não é. Lento. Enfim. 10 de Paus. Minha Rainha de Pentácolos. Pronto. Eu acho que. Mostrei-vos tudo. Vou-vos mostrar a Rainha de Copas. O 2 de Espadas. e o As de Espadas. Que é fabuloso. Que é um lobo. E no naipe de espadas há imensos lobos. Vocês estão a ver ali a figura. É um lobo. É um lobo feito de fogo. Interessante. Que interessante é. Como diziam os espanhóis. Ok. Eu passei mais tempo. A fazer este vídeo. Em português. Do que em inglês. Agora escolha. A ou B. A ou B. A ou B. A ou B. Para uma mensagem pessoal para si. O que é que você precisa de saber neste momento. O que é que os seus anjos da guarda. Querem que você saiba neste momento. Ok. Escolha A ou B. A ou B. A ou B. Não importa quando é que você está a ver este vídeo. A. Oh meu deus. A estrela. Que significa sucesso. Esperança. B. O 6 de copas. Que significa criancinhas. Nostalgia. Crianças. Nostalgia. Pensar no passado. De uma maneira muito positiva. Amor incondicional. Vamos ver aqui o livrinho. Estrela. Vamos à estrela. Ainda bem que saiu a estrela. E não a torre. Ok. A estrela é o fogo da esperança. E inspiração. Que pode aquecer os nossos corações. Ok. Representa a faísca mágica. Do espírito. Do espírito. Que reside no mundo. E que reside dentro de nós. A estrela. A estrela. Diz-nos. Para fazer um desejo. Para. Sim. Fazer um desejo. Normalmente. Também. Está conectada. Com o desejo. Que é realizado. A estrela. Ok. Então. Os significados. São. O espírito. Dura para sempre. Renovação. Cura. Criatividade. Um feitiço. Que é respondido. Positivamente. Inspiração. Esperança. Ok. Coisas boas. Coisas boas. Coisas boas. Estão a acontecer. Estão prestes a acontecer. Agora. Seis de copas. Seis de copas. O passado. Perdão. Sim. O passado. Um interesse romântico. Ou um amigo do passado reaparece. Infância. Anisade. Uma reconexão com uma antiga forma de viver. A força das nossas raízes. Memória ancestral. Aquilo que foi perdido é recuperado. Reconciliação. Nostalgia. Memórias. Lealdade. Ok. Só coisas boas também. Portanto esta é a mensagem para si. E há aqui cartas em que as pessoas parecem vestidas de uma maneira mais antiga. Uma maneira quase medieval. E há outras que há aqui um feeling mais moderno. Uma vibe mais moderna. Não é? Isto podem ser crianças de agora. Desde 2018. Embora as crianças agora não sei se elas vão brincar para a areia. Não sei. Para o recreio. Estão mais um bocadinho agarradas aos jogos. Enfim. Eu gostei deste baralho. É um baralho muito interessante. Muito interessante. Recomendo. Apesar do livro não contar tudo. Não explicar aqui os símbolos todos. O que é pena. O que é pena. Mas é um baralho muito bonito. Recomendo. Eu estou em Portugal. Booktapository. Eu encomendei isto há três semanas. Uma semana depois foi enviado. Levou-me duas semanas a chegar. Para ver se estiver no Brasil. É capaz de demorar mais tempo. Depende também. Depende. Não sei. E é 20 euros. Não sei se vocês depois vão ter que pagar taxas em cima disso. Aqui em Portugal. Por enquanto. Como ainda não aconteceu o Brexit. Enfim. Ainda é. O IVA já está calculado. Não há mais taxas além disso. Quando aconteceu. O Booktapository é uma companhia inglesa. Ou britânica. E eu não queria nada perder o Booktapository. Depois do Brexit. Porque estou mesmo a adivinhar que. Além daquilo que normalmente se paga. Ainda nos vão pôr taxas em cima. Tudo o que é fora da União Europeia. Nós temos. Até 22 euros. Até 22 euros. Se comprarmos. Seja lá o que for. Fora da União Europeia. Seja lá o que for. Que a gente tenha comprado. Tenha custado até 22 euros. Não se pagam. Taxas aduaneiras. Ou taxas alfandegárias. Se custar 23 euros. Já pagas. Ok. Agora quanto. Não sei. Porque eu. Só enviei até hoje. Só pedi um baralho. Que foi o meu próprio baralho. De um site americano. Que me custou 12 euros. Porque eles não contam. Pelo menos aqui. Nós temos que fazer. Temos que enviar a prova. De quanto é que enviou. De quanto é que custou. Temos que enviar. Lá para o site. Não sei. Quando nos é pedido. Temos. Temos que enviar. Quanto é que pagou por isto. Então tive que enviar um. Prova do recibo. E no recibo estava. O valor. Do. Do. Do baralho. Que eu comprei. Que tinha sido 12 dólares. E o valor. Das taxas de envio. Que tinha sido. Para aí 35. Uma coisa assim. Que acabou por custar mais. Eles fazem. É. O cálculo. Não das taxas de envio. Mas de acordo com o. Que o item. Ele mesmo. Costou. Portanto. Eu não tive de pagar taxas alfandegárias. Nesse caso. Apesar de que no total. Me ter custado por aí. Quase 50 euros. Mas pronto. Portes. Mas como. O baralho. Ele mesmo. Só me custou. 12 dólares. Dólares. É menos do que euros. Não tive de pagar mais. Nada. Perdão. Mas imaginem. Que eu tinha comprado. Alguma coisa. Que me tinha custado. 23 euros. Para ter aquilo. Ainda tinha de pagar taxas alfandegárias. Eu não sei. Como é que é. No Brasil. Não faço ideia. Não sei. Se. Qual é o limite. Vocês têm. Se é até um determinado limite. Eu não sei. Quanto tempo é que leva. Portanto. Pode demorar mais tempo. Pode não. Não faço ideia. Não faço ideia. E pronto. É tudo. 36 minutos. Hã? Hã? Não estão contentes? Não estão contentes? Se quiserem uma leitura privada. Se quiserem uma leitura privada. Por favor. Escrevam para duniazada. Arroba gmail.com. E eu terei todo gosto de trabalhar consigo. É tudo. Bye bye.